Não desperdice a oportunidade que Deus te dá. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê essa sensibilidade espiritual, essa sabedoria, porque Deus nos dá oportunidades ao longo do nosso dia de vencermos aquela dificuldade, de ganharmos a eternidade feliz, de crescermos na experiência com Ele, de atrairmos sobre nós a bênção de Deus, mas muitas vezes nós estamos distraídos. Ou muitas vezes o nosso olhar está tão voltado sobre nós mesmos que nós não enxergamos as oportunidades que Deus está te dando hoje. Quais as oportunidades neste dia que Deus te dá exatamente de atrair essa bênção do Senhor? Hoje no Evangelho o Senhor nos narra a parábola do rico e do pobre Lázaro. Aquele homem teve a oportunidade de ganhar o céu e desperdiçou. Podemos dizer que Deus permitiu ou Deus providenciou que aquele pobre Lázaro fosse estar ali junto àquela porta da casa daquele homem rico. E na verdade era Deus batendo a porta daquele homem. Era a salvação pedindo para entrar naquela casa. E perceba que aquele rico ao ajudar aquele pobre não lhe privaria de nada porque diz a palavra que o pobre só queria alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas este homem fechado em si mesmo desperdiçou a grande oportunidade da sua vida. Santo Agostinho vai dizer o rico foi condenado não por sua riqueza mas pelo seu egoísmo. Ele não soube distribuir ele não soube aliviar a dor do próximo ele não soube partilhar aquilo que Deus lhe deu e acabou perdendo a eternidade feliz. Enquanto o pobre vai dizer ainda Santo Agostinho ele não foi salvo pela sua pobreza. Não. mas pela sua humildade porque a humildade arrebata o coração de Deus. Nós não vemos este homem blasfemar contra Deus. Não. Ele de maneira resignada ele está ali. Humilde ali que apenas as migalhas que caem da mesa do rico. Na verdade ele é o grande benfeitor daquele homem rico. Porque além de tudo iria evitar o desperdício. Mas essa parábola hoje então fala aos nossos corações. as oportunidades que Deus me dá hoje. Não é de alcançar as graças do coração de Deus. De subir um degrauzinho nessa escada que me levará ao céu. Pequenos atos pequenas atitudes mas cheias de caridade. Outro dia eu meditava com vocês aqui na palavra de Deus. E eu costumo falar que essa palavra eu sou a primeira a ouvi-la. E o meu coração em outra oportunidade se enchia de contrição e eu precisei confessar porque ao me debruçar sobre a palavra de Deus eu me recordava quantas vezes ainda leiga quando nos finais de semana ia me alimentar num restaurante juntamente com a minha família com os meus pais e ali na entrada daquele lugar havia uma pessoa faminta e pedia uma ajuda pedia um alimento e quantas vezes eu passava por esta pessoa e dizia na volta eu te dou algo. Mas aquela pessoa estava com fome agora. E quantas vezes nós não nos colocamos no lugar desta pessoa. Maquinamos vários pensamentos não é? Por que que não trabalha? Por que que está aqui incomodando? Por que que não vai? Quantas vezes nos colocamos no lugar daquela pessoa. aquela mãe aflita porque não tem o dinheiro para comprar os medicamentos de um filho. E nós temos a oportunidade e a condição de aliviar aquela necessidade aquela fome aquela febre mas nós não temos tempo não é isso? Talvez esse rico não tinha tempo de parar não tinha tempo de olhar a necessidade do outro mas se não olharmos a necessidade do outro nós estamos desperdiçando as grandes oportunidades da nossa vida. Por isso precisamos pedir a assistência do nosso anjo da guarda a assistência do Espírito Santo pode ser com aquele pobre que bate a porta da sua casa mas pode ser também com aquele pobre que está no quarto ao lado que precisa ser ouvido que precisa de uma palavra que precisa de uma compreensão eu sei que é muito mais fácil tantas vezes fechar-se como se fôssemos ilhas mas Deus não nos criou para ficarmos assim Deus é comunidade Deus é trindade e Deus nos quer dentro desta grande família dos filhos de Deus Deus nos quer família é ali onde a nossa santificação acontece é ali onde também nós somos purificados é ali onde nós aprendemos também as grandes lições é ali onde nós somos provados esse pobre ele foi purificado e provado e ele passou na prova por isso que a parábola vai nos dizer que ele toma posse da eternidade feliz quanto ao rico nada mais pode ser feito a sua condenação é para sempre Deus o condenou não Deus não condena ninguém você já ouviu isso ele condenou-se a si mesmo ele condenou-se a si mesmo quando não partilhou quando desperdiçou a grande oportunidade da sua vida na verdade esse pobre era o grande benfeitor e foi desprezado supliquemos ao Senhor esta graça hoje pela força desta palavra não desperdiçar as oportunidades que Deus te dá de ser melhor de buscar a graça de alcançar a benção de deixar-se santificar por ele vamos ao evangelho pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria vossa amadíssima esposa evangelho segundo São Lucas capítulo 16 versículos 19 ao 31 havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava havia também um mendigo por nome Lázaro todo coberto de chagas que estava deitado à porta do rico ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico até os cães iam lamber as chagas ora aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão morreu também o rico e foi sepultado e estando ele nos tormentos do inferno levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio gritou então pai Abraão compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo a fim de me refrescar a língua pois sou cruelmente atormentado nestas chamas Abraão porém replicou filho lembra-te de que recebeste teus bens em vida mas Lázaro males por isso ele agora aqui é consolado mas tu estás em tormento além de tudo há entre nós e vós um grande abismo de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem nem os de lá passar para cá o rico diz rogo-te então pai que mandes Lázaro a casa de meu pai pois tenho cinco irmãos para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos Abraão respondeu eles lá tem Moisés e os profetas ouçam-nos o rico replicou não pai Abraão mas se for a eles algum dos mortos se arrependerão Abraão respondeu-lhe se não ouvirem a Moisés e aos profetas tão pouco se deixarão convencer ainda que ressuscite algum dos mortos palavra da salvação glória a vós Senhor no final do Evangelho Jesus já alude a sua ressurreição que se dará o que nos faz lembrar as palavras de São Tomás de Aquino não é? aqueles que têm fé nenhuma explicação é necessária aqueles sem fé nenhuma explicação é suficiente Abraão Jesus está aqui a dizer eles têm a palavra de Deus a Sagrada Escritura mas o coração quando está fechado nem mesmo a ressurreição a ressurreição de Cristo conseguiu chacoalhar falar o coração daqueles judeus com o coração fechado e nós precisamos hoje pedir ao Senhor essa graça de acolher a palavra de Deus com fé Deus está falando comigo e com você através dessa palavra Deus nos fala ali dentro da liturgia e quantas vezes nós nos encontramos de maneira distraída e por isso essa palavra não se torna então vida em nós não por deficiência dessa palavra mas por deficiência do nosso coração por isso peçamos ao Senhor esta graça o rico não ouviu os gritos daquele pobre Lázaro e por isso perdeu a oportunidade que os ouvidos da nossa alma ouçam os gritos do Senhor neste domingo dia dia do Senhor para que abraçando a oportunidade que Deus nos dá toquemos nós também a felicidade que vem de Deus essa graça que queremos pedir e por isso nos recomendamos a Santíssima Virgem Maria rezando essas três Avemarias é promessa de Nossa Senhora a Santa Matilde todos os dias aqui na palavra de Deus além de nos alimentarmos do pão da palavra nós rezamos essas três Avemarias tomando posse desta promessa Nossa Senhora nos promete alcançar a perseverança final por isso rezemos com fé pelo poder que lhe concedeu Deus Pai Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém pela sabedoria que ele concedeu Deus Filho Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém pelo amor que ele concedeu Deus Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo a Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós permiti que vos louve ó Virgem Sagrada dai-me força contra os vossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém compartilha esta palavra e diga a esta pessoa não desperdice a oportunidade que Deus te dá permita que essa palavra fale ao coração deste irmão querido quero convidar você a estar conosco nutrido em honração Miguel encerrando essa grande quaresma você que não pôde viver a quaresma não pôde estar na novena chegou a sua grande oportunidade serão três dias segunda terça e quarta esteja conosco vivendo esse trido em honração Miguel Arcanjo no rosário da madrugada às quatro horas no poderoso terço do combate às dezoito horas para que a nossa alegria seja completa por isso partilhamos com você e na quinta-feira dia vinte e nove estaremos reunidos nesse dia da grande festa dos arcanjos de maneira especial o grande arcanjo Miguel e é o príncipe da milícia celeste que quantas graças alcançou do coração de Deus ao longo de todo este tempo espero por você convide mais pessoas Deus abençoe até o nosso próximo encontro se Deus quiser tchau tchau